Esse é o DJ W E o BH da Serra Porto Capacete Que lá vai entrar Principal um menino que todo dia te manda um texto nas manhã Hoje é ele que tá dirigindo no asfalto alto a Porsche Macalã E talvez na tração de amar aquela oposta era interesseira E talvez a chance rolaria se você tivesse o caldo na carteira Eu cansei de só te amar e você me fazer de bobo Lembra sua amiguinha safada, pois é a melhor, quer me dar de novo Tá de passageiro na Vogue, se emociona no meu ouro Querendo grudar o tesouro, achando que eu sou bobo Tô de plantão na boca, vendo droga e fumo já Que novinha louca, inventou, devia me dar Não te dou meu coração, mas se for pique ou tacodé Bandido sem compaixão, então vai mostra o seu talento Vai descendo, descendo Vai descendo e dá no meu Vai descendo, descendo Droga o bundão no talento Vai descendo, descendo Vai descendo e dá no meu Vai descendo, descendo Ela riu de mim, hoje ri pro gordinho Que tá gordão de malote Ela quer girar de Aston Martin Toda pra jogar o pacote Que ela bebe o uísque na garrafa do gene Faz um desejo que hoje eu vou realizar E depois desapareço Vai jogando Vai jogando esse bundão Vai jogando Vai jogando esse bundão Se eu falei que era só teu Desculpa o que te ilusão Mas eu sou carreira solo e não tenho coração Tô de plantão na boca, vendo droga e fumo já Que novinha louca, inventou, devia me dar Não te dou meu coração, mas se for pique ou tacodé Bandido sem compaixão, então vai mostra o seu talento Vai descendo, descendo Vai descendo e dá no meu Vai descendo, descendo Vai descendo e dá no meu Vai descendo, descendo Obrigado.